ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem mata padrasto ao saber que mãe teria sido agredida pelo homem. Vítima foi atingida com dois golpes de faca. Amazonas é o sexto estado brasileiro com maior índice de mortalidade infantil. Segundo o IBGE, a mortalidade no Amazonas está acima da média nacional, que é de 12,4 óbitos a cada mil nascimentos. Número de multas por uso de celular cai em Manaus em 2019. Essa redução, em boa parte, é devida ao aumento das penalizações aos condutores nos últimos anos. Câmara Municipal de Manaus aprova projetos de lei que garante que mães possam amamentar livremente em espaços públicos. E os subprodutos do Pirarucu, que tem virado febre entre os consumidores e abrem um novo nicho de mercado para os produtores. Eu sou Alex Costa e a edição da segunda-feira do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O Amazonas é o sexto estado brasileiro com maior índice de mortalidade infantil. O problema foi detectado em um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A cada mil nascidos vivos no Amazonas em 2018, 17,2 morreram antes de completar um ano. Houve uma ligeira melhora em relação a 2017. Nesse triste ranking, permaneceu a mesma. Segundo o IBGE, a mortalidade no Amazonas está acima da média nacional, que é de 12,4 óbitos a cada mil nascimentos. Em comparação aos demais estados da região norte, o Amazonas é o terceiro colocado. Em primeiro está o estado do Amapá. É fato que a posição do estado se manteve, mas se manteve no nível muito baixo. Ou seja, nós estamos sendo superados por estados que têm as mesmas dificuldades ou parecidas, mas que estão em posição melhor. A pesquisa de mortalidade infantil feita pelo IBGE se refere à projeção oficial da população do Brasil para o período de 2010 a 2060. A Secretaria de Estado da Saúde destacou as seguidas reduções nos índices de mortalidade infantil no Amazonas. Os números indicam uma queda consistente desde 2014, quando a cada mil nascimentos vivos, 19,4 crianças morreram antes de completar um ano de vida. E mais um assassinato foi registrado na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu após a cobrança de uma dívida. A repórter Mariana Rocha tem mais informações sobre esse caso. Exatamente. Esse crime foi lá no Zumbi, bairro da Zona Leste, aqui da capital. Segundo a polícia, os criminosos seguiram essa vítima até uma esquina de uma rua para cobrar uma dívida que estaria em aberto. Foi nesse momento que o homem, identificado como Jarclei Monteiro da Silva, de 30 anos de idade, foi morto com um tiro de arma de fogo na cabeça. Ele morreu na hora. A polícia investiga esse caso. Homens da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram lá nesse local do homicídio e vão utilizar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o assassino. Eu volto com você no estúdio. Ok, Mariana, muito obrigado pelas informações. E outras ocorrências policiais você vê agora no nosso Giro de Notícias. Na manhã desta segunda-feira, um homem foi morto com uma facada no peito quando caminhava por uma rua do bairro Mutirão, na Zona Leste. Ele ainda correu em busca de socorro, mas não resistiu ao ferimento profundo e morreu na calçada. A polícia trabalha com a hipótese dele ter sido vítima de latrocínio, pois nenhum pertence foi encontrado com ele. Morreu em Manaus o proprietário de uma joalheria que foi assaltada no último dia 22 de novembro depois de um confronto entre ele e uma assaltante. Antônio Nogueira Guimarães, de 47 anos, conhecido como loiro, morreu na noite do sábado, no hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Ele foi atingido com um tiro na cabeça. Diego Maurício Soares, de 28 anos, foi morto com dois tiros no rosto em frente à casa onde morava, na Rua 7, bairro Alvorada 2. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Diego era proprietário do forró do Chefão, um dos pontos mais famosos da boemia no bairro. A polícia investiga a hipótese de latrocínio. E vejam no próximo bloco. Projeto de lei da Câmara Municipal garante que mães possam amamentar livremente em espaços públicos da cidade. Agora são 18 horas e 23 minutos. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto